E aí E aí Mentira Não não Vai, Patrick! Vai, Patrick! A baixa era do Paulo aí, ó. É, Paulo! Olha aí, Paulo! A banana tá com a mula agora passando. Opa! Até que enfiar a bike pousada, hein? Ó, banana, viado. É mais um de amigos, né, Rui? Tá chegando aí, mano? Ai, que desculpe! Ixi, olha, olha, olha! Só para a luz. Controle. E aí, como é que é? Tá caindo aqui. Tá caindo aqui, ó. Não sabe nem o que passa. É agora! Não, não, não. Não! Não traga essa bicicleta, não, cara! Vai, cara! Vai, cara! Corre, cara! Você pega ele aí na mesa! Tá baixinho, né? Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Que beleza, hein? Que beleza, hein? É para a esquerda, é para a esquerda!